react do jogo aberto no vídeo o treinador do água santa falar um pouco sobre sua equipe e também da classificação historica do time para as semifinais do paulistão 2023 todo o credito do vídeo estará na descrição e o canal do jogo aberto aqui foto do ronaldo desgaste do milson é que tá todo mundo precisa tomar uma aguinha eliminação precoce no paulista machuca não é então o brasil dá uma olhadinha os dois juntinhos é que enfim né mano olha isso é o meu irmão agora não é mais são paulinho eu sou eu sou muito que eu quero mostrar o grande maestro de toda essa estrutura tiago carpini muito jovem de idade 38 anos mas é um cara que tá conhecendo cada vez mais o futebol de são paulo eu acompanhei bem de perto o trabalho dele na inter de limeira no santo andré e agora no água santa começou tímido não começou bem o água santa o campeonato e depois se recuperou de uma maneira muito bacana foi fazendo seus resultados inclusive para quem não lembra o bragantino perdeu para o água santa na fase de grupos não é perdeu de um a zero então vão se reencontrar agora e eu quero parabenizar ao vivo que deu um black aqui bem na hora que eu vou falar com ele mas a gente vai recuperar o sinal porque é um cara que montou essa equipe não voltou você acha que vai perder a oportunidade o momento é do água santa carpini para você boa tarde obrigada por atender o jogo aberto parabéns por essa classificação pela seriedade pela concentração pela estratégia e agora é semifinal do campeonato paulista mas vocês eliminaram um gigante como são paulo qual é a sensação boa tarde renata obrigado eu faço boa tarde a todos presentes aí no estúdio a sensação de não digo nem de dever cumprido né porque as nossas pretensões não eram tão grandes a gente tem que ser realista saber o nosso tamanho eu falo muito isso dentro do nosso dia a dia as pretensões do água foram muito maiores do que aquilo que nós planejamos claro que a competição nos permitiu sonhar mais e realmente esse começo de dificuldade eu acho que nós nos fortalecemos e criou uma casca para viver esses momentos que nós estamos vivendo agora então a gente chegou muito forte para essa decisão não fizemos o nosso melhor jogo eu acho que o empate no intervalo do jogo saiu de de ótimo tamanho só para o água santa certo são paulo teve um volume muito melhor no intervalo nós conseguimos ajustar ajustar algumas coisas é voltar a ter um pouco a identidade do que o nosso time nós competimos um pouco melhor e conseguimos é né o êxito aí da classificação mais um mais um momento histórico né para o água certo agora Carpini a gente sabe da diferença de investimento né o poder financeiro é volume de torcida o água santa faz um trabalho que é recente ainda não é tá se firmando agora tá se colocando com mais força no mercado do futebol e a gente fica sempre impressionado quando um clube como São Paulo que fez a final no ano passado com o Palmeiras é eliminado dessa maneira e aqui eu quero mostrar este cidadão de diadema não não é o esgarmo é o Denilson Denilson tenta entender com o Carpini o que aconteceu com o São Paulo por que que não deu certo Dedê fala com ele obrigado Leirão abraço para o Carpini prazer tá falando com ele a gente brinca muito aqui no programa obviamente que é um perfil também do programa mas também a gente fala sério e aproveitar a oportunidade que você tá aqui com a gente Carpini falar um pouco dessa estratégia do que foi o campeonato do que está sendo o campeonato paulista do do água santa e o que esperar do água santa daqui para frente na no restante final aí da do campeonato paulista e parabéns pelo pelo trabalho e espero que você esteja sendo bem recebido aí em diadema não vai não já tô em casa em diadema Denilson obrigado aí pelas palavras né é acho que agora o água é como eu falei dentro das nossas pretensões da competição nós alcançamos muito mais o nosso objetivo sempre sempre foi muito claro é concordo muito com o que a Renata colocou agora há pouco o água santa primeiro ele precisa se consolidar com uma equipe de série 1 do paulistão entrar num cenário nacional e pela primeira vez o ano que vem vai ter essa oportunidade de fazer uma série de uma copa do Brasil né um clube de 10 11 anos aí muito jovem né uma uma curta história em classificação da maneira que agora é tirar um gigante como é o São Paulo em contâncias pra nós é foi um foi um feito inédito mas à medida que a gente vai chegando a gente vai sempre querendo algo a mais a gente nos permite sonhar um pouco mais porque não acho que a gente chega forte uma equipe competitiva é desde o início nós é nós soubemos trabalhar em cima do que nós tínhamos de melhor e reconhecendo as nossas limitações que elas são grandes não só dentro de elenco o elenco foi montado em dezembro né do 1 ao 26 que é o número de inscritos nessa competição nós não temos continuidade não temos série B não vinhamos de uma série B diferentemente os áreas do nosso grupo Guarani Mirassol muito favoritos então conseguir uma classificação com Água Santa foi maravilhoso e saiu um pouco mais particularmente para mim foi incrível porque uma coisa é você conquistar uma vaga de quartas de finais com São Paulo com Corinthians com Santos com Palmeiras e outra coisa é você conquistar com a Inter de Limeira com Santo André com Água Santa então eu me sinto muito feliz e a cada ano é cada oportunidade mais preparado né muito ainda evoluir aprender a caminhar mas as coisas tem graças a Deus acontecido bem Música Música